A rua Ruidória, no centro de São José dos Campos, está totalmente interditada hoje para obras de alargamento. Isso vai até às seis da tarde, por isso as linhas de ônibus que passam por ali, com destino ao terminal central, têm o percurso alterado. A Prefeitura pede aos motoristas que ao passar pela região, sigam as orientações dos agentes de trânsito. Quinta-feira, a gente conhece uma iniciativa de moradores da região para ajudar quem precisa. Hoje nós vamos mostrar o trabalho da Associação Missionária Mãos Ativas. Há anos atende crianças, jovens e adultos, oferecendo apoio a centenas de famílias de baixa renda em São José dos Campos. Na cozinha, as receitas até que são simples, mas a grandeza está nas atitudes e gestos. Professora e alunos manipulam os alimentos para um aprendizado que vai além dos ingredientes. Eu tento passar que eles podem, eles podem aprender, eles podem desenvolver. Então aqui a gente não trabalha basicamente só com bolos, que seria uma coisa muito simples, né? E eu falei, então por que não trabalhamos com pães? Por que pães? Porque pão é uma forma de contato maior. Então eles colocam a mão na massa, eles vão fazer pãezinhos, eles vão moldar aquilo tudo, né? E vão ficar muito tempo sovando. A aula de culinária é um dos programas do Projeto AMA, que é a Associação Missionária Mãos Ativas em São José dos Campos. Eles atendem hoje cerca de 400 pessoas, entre crianças e adultos. São 42 voluntários que desenvolvem projetos e criam ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como por exemplo, as aulas de artesanato. Aqui todos os meses são formadas turmas que aprendem pintura, costura e tudo que for relacionado a trabalhos manuais. E podem assim ajudar a gerar renda. Além do empreendedorismo, nós ensinamos também a manuseio de equipamentos, como máquina de costura. Temos algumas oficinas também, que além de fazê-las aprenderem a confeccionar pano de prato, fazer decopagem, fazer uma pintura em tecido. A gente ensina como vender, como divulgar, aonde ela pode buscar esse valor dos produtos que ela vai produzir mais em conta. Então é um curso bem completinho. Mas o projeto mais famoso da AMA é sem dúvida o Open Windows, que fica nesta sala. Aqui eles recebem doações de roupinhas para bebês de todas as idades. Ah, e quem precisa pode vir e levar para casa, mas tem algumas condições. Depois que não servir mais, tem que devolver para que outras crianças possam usar. A Juscelina está grávida de 7 meses e veio escolher algumas peças, o que para ela já ajuda e muito. Estou levando 20 peças, quando eu vier eu levo mais 20. Só que aí eu tenho que devolver as que eu peguei. Limpinha, passadinha. Limpinha, passadinha do jeito que eu peguei, sem manchas, sem rasgos, sem nada. E o rodízio é grande por aqui, por isso nunca falta. E tudo pode ser doado para cá. Agora está começando o frio, a gente está precisando bastante de roupinhas de inverno. Agora está mudando a estação e nós estamos precisando bastante de doações. E não é só roupinha, né? Toquinha, luvinha, tudo que tiver meia também, manta. Sim, tudo, sapatinhos, manta, cobertorzinhos, lançóis, tudo, tudo para o bebê, a gente está precisando. Até carrinho. Até carrinho, pode trazer. Ana Paula doou muitas peças do hotel, hoje com 8 meses, para o projeto e depois veio pegar algumas. Eu guardei porque eu sei que isso sempre pode ajudar uma outra pessoa, né? Aí eu conheci o projeto e trouxe as peças que eu tinha em casa para poder ajudar no projeto. E depois de um tempo eu vim para pegar para o hotel. Aqui nesta salinha, as mamães escolhem as roupinhas para os bebês que nasceram e que não nasceram ainda. Mas se elas, as mamães, também precisam de roupas, é só chegar que aqui elas encontram. E tem de tudo, viu? É aqui, no Bazar da Ama, que elas chamam de baú carinhosamente. Tem roupas, sapatos, tem até bijuterias. E não são só para as mamães, não. Criança, adolescente, idoso, todo mundo que precisa, é só chegar aqui no baú, escolher a peça e levar para casa. Por um precinho bem baixinho. Tudo vem de doações. Depois de uma triagem, reforma e o que mais for preciso, as peças ficam à disposição. O projeto Ama existe há apenas 6 anos e já ajuda muita gente. Mas pode ajudar ainda mais. Só que para isso, precisa da ajuda de todos. Toda a colaboração, desde material, dinheiro, roupas, livros. Nós temos até um projeto de livros. As pessoas passam por aqui, pegam livros com a gente, depois colocam livros também. É só vir até aqui ou fazer depósito ou falar conosco. E estamos abertos para receber todo tipo de doação que você possa imaginar. Bacana, né? Para ajudar o projeto Ama, entre em contato pelo telefone 3911 1634. Se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, não deixe de mandar para a gente pelo aplicativo Você é na Band Vale. Se você ainda não baixou, baixe, é gratuito nas versões para Android e iOS. A seguir, os serviços para o bem-estar animal que estarão na nona edição do Dog Fashion Day. Evento realizado pelo grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba. Já já os detalhes, agora o Mi 9.